A luta de Popó e Bambam, mas que Anderson Silva, ele criticou a luta entre Popó e Bambam, vamos lá. Aguardado pelos fãs e cercada de provocações, a luta entre o tetracampeão mundial Acelino Popó e Freitas e o primeiro campeão do BBB, eterno Kleb Bambam, que não acaba nunca, será neste sábado, dia 24, no Fight Music Show 4. Abre aspas para o nosso querido Anderson Silva Spider. Se as pessoas prestarem atenção em quantas pessoas morreram por conta deste esporte, do boxe, quantas se lesionaram, elas não estariam entrando nessa brincadeira, principalmente um cara que nunca lutou. Disse Anderson Silva ao podcast Sérgio Malandro, abre aspas, a mão de um lutador de boxe é uma mão dura, cara. Quem entrar ali pode acabar não muito bem, não é uma brincadeira. Fechou aspas, completou o Spider. Dito isso, assim, muito bonita a preocupação do Spider. Politicamente correto. Politicamente correto, um homem sensibilizado, um homem de muito bom tom. Ótimo posicionamento, Anderson Silva, de se preocupar com a integridade física de Bambam após a luta de Popó. Dito isso, mas eu quero que o Popó arranque a cabeça do Bambam, tal qual um fatality do Mortal Kombat. Eu quero que ele arranque a cabeça do Bambam, tal qual o Miniman arrancou a cabeça de suas vítimas em Invincible. Tal qual o predador arranca a cabeça dos bichinhos que ele caça lá enquanto ele tá indo atrás do Arnold Schwarzenegger. Eu quero que o Popó batar tão forte no Bambam que ele vire a Mariogênia, tá ligado? Que ele tem um transtorno de personalidade. Eu quero que o Popó batar tanto no Bambam, velho, que ele vire a pedrita. Eu quero que o Popó batar tanto no Bambam que não dê pra fazer reconhecimento, a careação dos dentes dele depois. Mas eu tô torcendo, não é que eu tô torcendo por uma luta, eu tô torcendo por um crime. Ontem teve uma aspas do Popó. Qual, qual, qual? Ele falou, olha, eu prometo nocautear com um soco e no mínimo quebrar uma costela porque eu vou estar com muita raiva. Foi a aspas dele ontem. E sabe o que é a mais delícia disso tudo, paizão? O pai vai tá lá! O pai vai tá vendo essa luta! Eu vou tá lá, o beijo, mamá brito, te amo, mamá! Mamá, ó, te amo, mamá! O mamá me convidou, estarei na área VIP. Você que estiver assistindo o Fight Music Show, quando você vê um louco girando a camisa aqui, ó, gritando Uh, vai morrer! Uh, vai morrer! Fui eu que puxei. Eu vou tá lá, eu vou tá... Na hora que eu tiver o sangue espirrando, assim, no pescoço do Bambam, eu vou tá pintando minha cara de sangue aqui, gritando Ah! Porque puta que me pariu, velho! O Bambam... Eu acho o Trash Talk... Faz parte de uma luta, o Trash Talk. Quem faz luta, quem participou de luta, isso tem no MMA, isso tem no box, o Conor McGregor é um grande fazedor de Trash Talk. Tinha o cara que lutava com o Anderson Silva, o americano gringo folgado, 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 esqueci o nome dele. O gringo é folgado demais, mano. Ele sempre tirava um barato do Anderson Silva, tal. E, porra, é o Trash Talk que faz parte. Mas o que o Bambam foi chato, brother... Desde a sua eliminação do Big Brother... Nossa! Mas, nossa, mano! Mas muito chato, velho! O Shell Sonnen, aqui é o Lucas Gerardo. Mas, nossa, o que o Bambam foi chato, chato, chato... É que passa o Trash Talk e vira um rolê do tipo assim... Não, agora você não quer mais o Trash Talk, você quer a inimizade, você quer o ódio do Brasil. E eu gosto, gostava do Bambam. Só que ele entrou nessa pira de Trash Talk, ele encarnou o personagem tão encarnado... Agora eu quero ver a morte dele, velho! Eu quero ver um assassinato, é isso? E eu entrei na pira, porque eu gosto de luta. E eu gosto do Fight Music Show, adoro mamar, mamar quase veio gravar com a gente aqui. Eu adoro mamar, adoro o trabalho dele, adoro o Fight Music Show, assisti todos. A galera que me acompanha no Twitter sabe que eu tô sempre comentando. Sou fanzaço, tá ligado? Só que assim, o Bambam conseguiu ganhar o meu ódio, velho! Eu tô torcendo por um, mano... Acho que a última vez que eu torci pelo mal de alguém tão grande... Foi quando eu torci pras meninas japonesas caírem no skate nas Olimpíadas pra Raíssa Legar. É, eu ganhar. E sem remorso, né? E sem remorso nenhum! Sabe? Eu tô torcendo, não, eu queria que ela caísse e quebrasse o pescoço, sabe? Eu queria que eu batesse a cabeça na quina ali e a Raíssa ganhasse o ouro. Sabe? Óbvio, tudo isso na amizade, né? Dentro das quatro linhas, né? Não, porque a galera vai pegar aspas e eu tô cancelado, né? Gente, eu tô falando pro que eu quero que o Popó mate o Bambam, mas com responsabilidade. Ele arranque a cabeça dele no soco com a responsabilidade. Mas dito isso, quero ler o card aí, porque tem um monte de gente que vai lutar. Vamos fazer as nossas projeções aqui, ó. As odds. Deixa eu abrir o link aqui, que eu estava no link do Anderson Silva. Pera aí. O segundo link, acho que tem quem vai lutar. Aqui, ó. Popó e Bambam, eles são o primeiro... Popó e Bambam, quem ganha? Comenta aí, quem você acha que ganha? Aqui, ó. A previsão dos horários das lutas. Card principal a partir das 21h30. Celino, Popó de Freitas e Bambam. É... Ó, Popó e Bambam. Vamos lá. É... O que eu acho? Ó, eu tô torcendo o Popó no primeiro round. Eu acho que ele segura até o terceiro. Porque ele quer... Ele quer... É... Estragar o velório. Entendeu? Ele não quer só nocautear. Ele quer deixar estragado. Então ele vai bater até... De leve. De leve. O Whindersson. Ele quer bater. Ele quer bater. Ele quer estragar a cara do Bambam. Então, por exemplo, com o Whindersson, que ele pegou leve. Tu vê como o Whindersson saiu? Sim. Eu estava lá. Ah, você estava lá nessa? Eu estava lá nessa. Ali na beirola. E é muita diferença de técnica e força, cara. A hora que o Popó pega pra bater, é muito diferente. Então, eu acho que ele quer estragar o Bambam. E eu acho que é mais icônico ele... Num soco só. Tyson Style. Tá. Lembra quando o Tyson entrava? Pra quem não lembra... Mano, pra quem não viu o Tyson lutando... Procura no YouTube, é super rápido. Não se preocupa. É uma pesquisa rápida. Você não vai precisar muito tempo. Mano, lembra quando o Tyson chegava aqui, baixinho, aqui, ó? PÁ! Era assim. Ele chegava aqui. Ele chegava aí, ó. Mano, e aí ele executava. Ele executava. O Tyson lutando, ele executava o outro lutador. Era tipo... Era uma sentença de morte. Eu torço, torço pra que o Popó faça isso. Porque, mano, e aí você vai me ver, mano, maluco. Vou já pro meu namorado que eu vou passar vergonha. É isso. Próxima luta. A gente falou pouco, ó. Nego do Borel e MC Gui. Que já teve um arrego aí, se eu não me engano, do Borel, né? E agora eles vão lutar. Ah, porque teve um bagulho de peso, deu uma chorada, MC Gui chamou. Ó, a batalha dos cancelados, né? Batalha dos cancelados. Eu, pensando em ordem de quem eu gosto menos, eu torço pra que o MC, o Nego do Borel assassine o MC Gui. Também tô nessa. Bata por toda a Disneylândia. Por toda a Disneylândia ali. Por todo um povo. Sabe? Porque eu acho que o bullying merece... Oi? Não, a próxima. A próxima aqui. Agora eu acabei de ver quem é a próxima. Quem? Fernanda Lacerda e Emilene Juarez, deve ser. Mas a Fernanda Lacerda é a mendigata? É a mendigata? É a mendigata. A mendigata tá saindo na mão? Exatamente. Que é a luta das 22h55. É isso mesmo. Ela vai lutar com a esposa do Popó. Cara, a mendigata vai apanhar tanto. Ela vai apanhar tanto, cara. Nossa. Por que a mendigata tá lutando boxe, Brader? Também não sei. O Caxi deve ser muito bom do Mamá, hein? O Mamá deve tá abrindo a carteira ali pra galera. Não, o Mamá paga bem. Mamá paga bem. Pô, o Mamá, mano, Mamá, Mamá sabe... Mamá tem seus benefícios. E depois temos Thomas Costa e Luiz Mesquita. E o Pobre Louco e o Cheve 2K. Não, Pobre Louco e Cheve 2K, que... Conheço ninguém. Mas aqui é... É luta dupla, não é? É, é isso que eu tô entendendo aqui. Eu não entendi ela pra abrir a vibe. Repsique e natural para cavalo. Eu não entendi a vibe de luta dupla. Eu também. Estarei felizão vendo de qualquer jeito. Mas enfim... E o Music? Vai ter Music? É, não falou aqui, ó... Ah, vai ter preliminares aqui também. Não tá falando quem serão as atrações musicais. Deve ser... Deve ser... Surpresa. Será que vai ser o Tirulipa apresentando de novo? Provavelmente. Pô, podiam bater no Tirulipa também. Podia sobrar um soquinho pro Tirulipa. Só de bobeirinha assim? Só pra ver se diminuiu o tom um pouco. Brincadeira, Tirulipa. Pô, eu já falei pro Mamá. Pô, se tiver Jiu-Jitsu, me chama e desafio o Ícaro de Carvalho. Ia ser uma boa luta, hein? Interessante, hein? Boa luta, hein? Interessante. Ícaro de Carvalho e Jiu-Jiteiro também, tá? Acho que tá na mesma faixa aqui, mais ou menos. Pô, deu já? Dou a letra K aí pro Mamá. E aí perguntaram onde pode assistir, ó. No Canal Combate, Piper View, na Globo TV. Vai ser aberta a luta do Bambam. Conseguiu, hein? O Mamá conseguiu chegar na Globo ali, hein? Pô. E o Canal Combate. Muito bom que Mamá chegou na Globo, né? É. Muito bom Mamá sendo difundido pelo Brasil, assim. Então, também. É... Eu acho muito doido. A quantidade de pessoas que já lutou no Five Music Show, né? Já teve BRTT, o Whindersson, quem mais? O Esquiva foi? Esquiva. É... Pô, muito louco ver o... Eu acho um modelo legal. Acho que os caras souberam fazer a... A transição legal. Uma pena que o Whindersson não conseguiu lutar com o... Qual que é o doidão lá? O Logan Paul. Sim. Queria muito que tivesse a luta com o Logan Paul. Não teve, né? Não. Não queria muito que tivesse. Não é que teve. Eu tava ocupado no Júlio no Final Fantasy. Será que teve? Mas será que teve? Não foi no Music? Não, acho que não. Acho que não teve. Porque, ó... Os nomes aqui. O Dinho Alves com o Livinho. O Livinho ganhou, né? Do Dinho Alves. É que o Júnior Dublê também ter desafiado... Na verdade, o Júnior Dublê com o Popó não foi. O Júnior Dublê ter ter... O Júnior Dublê acreditou muito no potencial dele. Queria ter esse... Mas, ó... Eu compadeço do Júnior Dublê que se o Mamá falar, ó... Dois milhões pra lutar com o Popó. Eu falo, eu preciso aguentar até quantos? Se eu posso cair no primeiro, eu vou. Entendeu? Então, mano... É que isso que é foda, né? É o... Quanto eu precisaria ganhar... Eu tô pensando aqui. Quanto que eu precisaria ganhar... Qual o seu valor, né? Eu tô pensando... Porque, mano... Porque o Popó não bate fraco, fraco, não. É. Sacou? Eu tô pensando quanto eu precisaria ganhar pra... Pra participar do Fábio Mishu. Eu tô pensando aqui em um valor pra ser arregaçado. Mas, ó... A galera tá fazendo aqui, ó... Um... Eu apoio o Léo do Piuí contra o Gordo do Adam Sandler. Excelente luta, pra quem sabe. Que luta você gostaria de ver no próximo Fight Music Show, assim, ó... Vamos jogar alguma aqui, ó... Eu gostaria de ver o... O... Luigi contra Monark. Interessante, hein? Interessantíssimo. Interessantíssimo. Gostaria de ver... Mamãe Falei versus Jonas e Manuel. Troca boa. Troca boa, pô. Os dois sabem bater e apanhar, né? É, pô... O Mamãe Falei é brabo. O Mamãe Falei... Não é poucas, não, mano. Uma troca boa, assim... É... Eu ia falar Gaelfato, mas acho que não ia ter troca tão boa. Gaelfato é mais do Pokémon. Gaelfato é mais dos Nerdolas. Certeza que ele ia já chegar suado. É. E aí, por a culpa do ar condicionado do... Do Fat Music Show. Quem mais a gente gostaria de ver... É... Gordão da XJ versus da Scarla. Prime. Prime. Por favor. Gente, lembrando que eu li um comentário do Prime. O processo é do Prime. Tá? Tô lendo apenas as opiniões emitidas pelo Prime. Não expressam as opiniões emitidas pelo... Manoel. Felipe Neto versus Nanu Moura. Gente, Felipe Neto não aguentava assim... Não aguentava um minuto, um sopro no Nanu Moura. Vai. Vamos ter que ser uma luta justa. É... Igor 3K versus Zigão do Pó de Pá. Aí não é boxe. Aí é pessoal. Aí é pessoal. É... Colocaram aqui Ed versus Coloral. É. Coloral é parça. Não ia dar... Pô, aqui ó... Cauê Moura versus Latino não ia rolar porque o Cauê ia arregar. Provavelmente. Ia arregar. Ia peidar na hora. Na pesagem ia desistir. Quem mais? Seijão Foguetes versus Sandão. Porra! E o Sérgio tá se preparando já, hein? Porra! Essa é top, hein? Esse daí eu... Paulo Cogos versus o Ian Neves. Essa é uma engraçada de ver essa. Vamos ver aqui, ó. É... Castanhari contra o Suter. Tem treta com o Castanhari contra o Suter? Não, é só por causa da Niga. Ah! Nossa! Achei pesado. Achei pesado. É... Acho que a luta que o Castanhari quer é outra. É em outro... É em outro... Outro ringue. Tô pensando aqui. Quem mais seria bom? Ed contra o Luíde. Não, não estaria com o Luíde não. Eu gosto do Luíde. A galera acha que eu não gosto do Luíde. Eu adoro o Luíde. Gente, eu sou formando creators. Eu sou fãzão do Luíde. Eu xingo o Luíde para os views. Léo Pereira versus Luan Pereira da Hilux. Porra, é top. Já viu o quanto o Léo do Piuí é igual ao humano dentro da Hilux? Que bizarro. Ó, tem um aqui que é uma treta real, tá? Neymar versus Bapê. Isso aí é uma treta real. Boa treta. Mas acho que o Neymar apanha. Também acho. Neymar não tem cara de quem vai pra briga. E... Ah, que essa é uma boa, hein? Nicolas Ferreira versus Nando Moura. Seria interessante. Uma luta... Não, não. Acho que a pesagem é muito alta. Uma luta boa. Nicolas Ferreira versus Felipe Neto. Uhum. Porque os dois não tem porte de lutador. Peso pena os dois. Os dois devem ter a mesma faixa de peso. E eu torço pra derrota dos dois. Eu torço por uma explosão na...